Hoje no Dicas de Amor nós temos uma plateia, veja só, aqui nós temos casados, solteiros, divorciados, acho que não tem viúvo aqui não, né? Não tem viúvo não, né? Temos noivos. Os viúvos não estão representados aqui hoje, mas nós vamos falar com todos eles e aprender um pouquinho das lições que eles trazem com eles, né? É, vamos começar? Vamos lá, você que está em casa que gostaria de saber mais sobre a experiência dessas pessoas quando elas procuram aplicar os conselhos que nós temos ensinado nas nossas palestras, vamos ouvir com eles o que tem acontecido. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Nós temos aqui pessoas que estão já há mais de dois anos na palestra, mais ou menos, não é isso? Como por exemplo a Edilaine, não é isso, Edilaine? Há mais de dois anos na palestra, nós temos também aqui alguém que está há três semanas somente na palestra. Fala com a gente, por favor, Daiane, você está somente há três semanas na palestra. Por que? O que te trouxe? E você já está aqui para contar resultados? Já. Eu vim essas três semanas, só que eu sou divorciada já tem há dois anos. Então, nesses dois anos que eu me divorciei, eu procurei ficar sozinha. Porque eu falei, ah, vou cuidar do meu trabalho, do meu filho e não vou me dedicar. Eu fui me desiludindo, né? Por quê? O divórcio te machucou, te fez fechar para o amor, é isso, mais ou menos? Sim. Eu tive muitas feridas, né? Ocorreu muitas feridas e que ficaram como traição, como desprezo. Então, a gente vai se sentindo inferior. Eu achava assim, eu dependia muito da minha autoestima, que sempre estava baixa. Então, eu falei, bom, eu tenho um filho, agora eu vou ser mãe solteira, então eu vou fingir que eu sou viúva. Eu não vou procurar mais ninguém. E, Daiane, você, eu imagino que você já tinha ouvido falar da terapia do amor, né? Já. Você tinha medo de lidar com essa situação, com a sua vida amorosa? Você preferia não pensar nisso? Quando me convidavam, eu logo dava uma desculpa. Eu não posso, o meu filho, o trabalho, qualquer desculpa. E se alguém viesse para me conhecer, eu logo procurava um defeito. E falava, olha, não dá. Agora não dá. Então, quer dizer, é muito comum para uma pessoa divorciada depois, às vezes não houve um divórcio legalmente falando, mas o rompimento de um longo relacionamento pode ter os mesmos efeitos de um divórcio. A pessoa sente um vazio, um fracasso, uma decepção. E você sentiu isso. Foi assim que você ficou dois anos e chegou a três semanas nas palestras. Por quê? Isso. Quando eu ouvi a chamada da reconstrução do eu, aquilo despertou uma curiosidade. Porque eu falei, bom, o que eu tenho ainda para reconstruir? Porque a gente sempre quer melhorar. E eu falei, bom, agora eu estou sozinha, então eu posso reconstruir e vou viver para mim. Mas lógico que não. Porque vem a solidão, vem a tristeza, você está trabalhando e tudo, mas uma hora você vai ficar sozinha. E aí? Uma hora você, ah, saiu um filme novo, você quer ir no cinema? E aí? Você não vai sozinha, né? Eu fiquei muito tempo sem ir no cinema. E aí eu voltei e participei da palestra. E desde a primeira, as palavras que foram ditas, foi renascendo o amor. Foi renascendo assim, como passei a acreditar. Voltou a acreditar que você pode ser feliz no amor, apesar do divórcio e de todo o passado. Apesar de tudo isso. Porque eu vi que essas feridas podem ser curadas. Então, a partir do momento que eu me curei, eu posso sim plantar coisas novas e plantar coisas boas. Porque até então eu só aprendia da forma errada. Ok. Muito obrigado, Daiane. Pode falar. Não, a gente tem outro casal que também está há três semanas na terapia do amor. Só que vocês vieram com o divórcio marcado, né? Marcado para fevereiro. E eu vim para a terapia como a última rota de escape, entendeu? Eu vim de coração aberto. Porque, no caso, eu que estava magoando muito ele, né? Porque no passado ele me magoou muito. E depois ele se arrependeu, queria se redimir. Mas só que ele já tinha me contaminado por dentro. Então, eu sem querer me vingava. E ele até achava que eu estava querendo me vingar dele. Mas era algo espontâneo. Então, quando eu vim na terapia, eu abri para que eu quisesse mudar de fato. E eu soube também, né? Da reconstrução do eu. E eu falei, se está comigo o problema, vamos lá que eu vou ouvir, vou pôr em prática tudo que for falado na palestra. E que vai mudar. E realmente mudou. Quer dizer, há três semanas você começou, vocês dois começaram a vir, já com o divórcio marcado para um pouco mais de um mês depois. Mas acreditando que ainda poderia ter uma chance. É isso, Felipe? É isso. Até porque eu pensava comigo, eu falei, de tudo que o Felipe poderia ter feito, eu já fiz. Então, para mim, não tinha mais chance. Eu já estava convicto que dia 16 eu iria assinar e eu iria ver minha vida. Porque eu pensei comigo, Deus já deu a primeira oportunidade, que era com ela. E a segunda, eu estou fazendo a minha parte. E aí eu já estava desiludido. Eu falei, não, aqui já acabou. E eu vou lá só para cuidar de mim. Para mim, voltar a me amar. Porque eu estava muito triste. No meu trabalho, ninguém mais me reconhecia. Onde eu ia, ninguém mais sentiu o Felipe que eu era. E eu falei, não, chega. Eu preciso de uma direção. E aí eu busquei ajuda. Porque nem eu estava mais me aguentando. Então, em três semanas, o que aconteceu entre vocês? Muita coisa. Muita coisa. É que eu até comentei. Eu sempre pedia para Deus que ela me valorizasse, que ela desse atenção para mim, que ela expressasse esse sentimento. Só que aí eu acho que eu orei tanto para Deus que aí ela veio mais ainda. Eu estou dirigindo. Você tinha falado para a gente que antes ela desprezava você. Ela te punia desprezando você. Isso. Ela me punia. Para mim, era uma forma de castigo. Ela falava, não, agora eu vou descontar nele. E não dava valor nenhum. E hoje, eu paro no farol e ela vem, põe a mão na perna. Oi, amorzinho. Uma mudança total. Total. O que aconteceu, Tamara? Você desistiu do divórcio. Você não quer mais o divórcio e agora está toda carinhosa com o Felipe. O que mudou? Eu me abri, de fato. E eu comecei a enxergar que o problema estava em mim. Porque eu estava no automático com ele. Por mais que ele fazia as coisas por mim, nada agradava. Nada. Eu não enxergava nada de bom mais nele. E eu passei a enxergá-lo melhor. Que dentro da nossa possibilidade, ele faz as coisas para me agradar. E eu reconheço. E como eu estava muito agressiva com ele, eu comecei a mudar isso. Eu comecei a querer abraçar, beijar, dar carinho. Porque da mesma forma que eu quero ser tratada com carinho, eu também tenho que tratá-lo com carinho. Quer dizer, entre vocês havia um ambiente pesado, tóxico. Era como se você estivesse envenenada ou vacinada com uma vacina anti-Filipe. Sim. Eu não quero nem ver pintado de ouro na minha frente. Era assim que estava a relação de vocês. Então, quando vocês vieram para a palestra, saiu de você esse veneno. E você passou a olhar para o seu marido com outros olhos de outra forma carinhosa. Sim, completamente. Quer dizer, Cristiana, imagine quantas pessoas que nos assistem agora que estão vivendo isso. Exatamente. Estão dentro de casa, o ambiente está tóxico, está pesado. Há uma sujeira emocional, mental, espiritual, que eles não conseguem mais nem o se olhar ou se falar. E como o Felipe falou, Renato, quantas pessoas não estão assim. Pensam assim, poxa, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, eu não sei mais o que fazer. Eu faço de tudo, eu agrado, eu já pedi perdão, eu mudei. Eu não faço mais aquelas coisas, mas não estou conseguindo resolver o meu problema. Então, a terapia do amor é para você, que fala assim, olha, eu não sei mais o que fazer. Isso aqui eu não vejo uma saída. Porque aqui você tem uma saída, você vai ter uma saída. Olha só a história do Wanderlei, porque eu acho muito interessante, Renato, porque ele chegou há pouco mais de um ano atrás, não é Wanderlei? Sim. E você já está casado. Estou casado, há um mês. Como assim? O que aconteceu? Mas chegou solteiro. Eu cheguei solteiro, eu cheguei, eu vim de um lar destruído, né? E eu cheguei muito machucado mesmo, por dentro. E eu até achava que não tinha mais jeito para a minha vida amorosa sentimental, quando eu cheguei nas palestras. Você disse que chegou até a ter medo de mulher. Eu cheguei a ter medo, eu cheguei traumatizado. Por quê? Porque eu namorava muito, eu gostava de namorar. Namorava uma, duas, três. E uma época eu tinha muitas namoradas. E eu não valorizava, né? Então eu gostava de brincar. Brincava com o sentimento de uma mulher, de outra, de outra. E assim ia levando a vida, né? Brincando. Eu não sabia a importância que tinha a vida amorosa sentimental. Mas por que você pegou medo de mulher? Você sofreu também, ao mesmo tempo que fazia, brincava com elas, você acabou também tendo o seu coração partido? Então, eu plantei, plantei, brinquei, brinquei. Aí chegou um momento que eu, com mais de 30 anos, né? Eu achei que eu estava preparado pela idade. Eu falei, agora eu estou preparado, com 30 anos. Aí eu conheci uma pessoa, né? E aí eu resolvi ir morar com ela, morar junto, conviver com ela. Falei, ah, estou preparado com 30 anos. E ela, muito mais jovem que eu, né? E aí nós decidimos ir morar junto, fomos morar junto. E ali, começou os conflitos, né? Começou muito forte mesmo. Eu imagino que você pensava que você era uma pessoa experiente em relacionamentos. Nossa, eu achava. Eu achava que eu era... Eu achava que eu estava, né, preparado. Na verdade, o fato de ter tido muitos relacionamentos só te deu experiências ruins. Experiências do que não fazer. E não do que fazer. Porque você não sabia o que fazer, na verdade, né? Eu não sabia. Eu não sabia. Aí não deu certo aquele relacionamento. Não deu certo. A gente começou a conflitar em casa, né? Aí já houve logo um desrespeito grande entre os dois. Não tinha respeito, né? Verbal. Começou agressões, né? Verbal e até física. Começamos a nos agredir fisicamente mesmo. E aí, eu vi que não tinha jeito. Eu falei, e agora? Acabou? Separaram? Aí acabei e eu separei. Quando você chegou na palestra, então há pouco mais de um ano, você estava sozinho, com trauma, medo de mulher. Você veio buscar o quê? Eu vim buscar um escape, né? Eu ouvi falar das palestras, da terapia, né? Terapia do amor. Então, eu, como eu estava desiludido, né? Achei que não tinha mais jeito para a minha vida moral sentimental, eu falei, eu vou até a palestra da terapia do amor. E chegando até a palestra, né? Ouvindo e praticando, ali eu vi que tinha jeito para a minha vida moral sentimental. E aí, fui ouvindo e colocando em prática. E assim, eu fui me curando, né? Daquele trauma que eu tinha. Aprendendo a conduzir um relacionamento. E aí, conhecer uma pessoa também nas nossas palestras, é isso? Conheci uma pessoa também nas palestras. E hoje estão casados há um mês? Hoje nós estamos casados há um mês. E muito feliz. Ok. Parabéns. Então, veja só, em um ano, que virada, que mudança na vida do Vanderlei. Você vai acompanhar agora uma informação a respeito da palestra desta quinta-feira. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Nós vamos voltar para conversar com mais pessoas aqui na nossa plateia. Não sai daí. Na próxima palestra da terapia do amor, você vai aprender a dar um fim na confusão que tem atrapalhado sua vida amorosa. O que você quer? Qual o seu objetivo? Vocês têm que ter isso claro na mente de vocês. Ficar em dúvida, confuso, sem saber qual decisão tomar é um sentimento que tem atormentado a vida de muitas pessoas. Seja por falta de diálogo, interferência de terceiros, influência de más companhias, ou até não saber se desiste ou não da relação. Quando o assunto é amor, os pensamentos ficam desordenados e a dúvida atormenta. Sem objetivos, você não tem como crescer na vida, desenvolver na vida. Porque você não está olhando para um lugar e falando, não, então para chegar lá, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Você não está fazendo isso. E aí é que a pessoa fica sem desenvolver nada, sem crescer, sem saber o que fazer, planejar, não tem nada. Simplesmente vai vivendo um dia após o outro. Então você tem que inspirar o seu marido, a sua esposa, para aquele objetivo, inspirar. Não perca a próxima palestra da reconstrução do eu e aprenda a dar um fim nesta confusão para encontrar a paz e a felicidade que tanto procura. Terapia do amor nesta quinta-feira, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Quando os olhos das pessoas se abrem, elas terão clareza para se acertar no amor. Confusão não combina com amor e muita gente está enrolada na vida amorosa, sem clareza, sem definição, sem saber o que fazer. E nesta quinta-feira nós vamos trabalhar para tirar essa confusão e dar a clareza para você saber como agir, como consertar a sua situação amorosa. Foi o que aconteceu com a Rita aqui, não foi isso, Rita? Você se casou bem jovem e também se divorciou logo pouco tempo depois. Com que idade você se casou? Com que idade você se divorciou? Bom, Renato, eu me casei com 23 anos e me divorciei aos 25. Eu vim já de um lar totalmente desestruturado, muita confusão, presenciava brigas dos meus pais, agressões verbais e físicas. E eu achava que um casamento para mim seria uma válvula de escape, que eu fosse me casar e iria sair daquele inferno que eu vivia, do inferno ao céu, né? E eu busquei nesse casamento justamente esse céu que na verdade eu nunca tive, porque eu entrei nesse relacionamento completamente desestruturada, não tinha maturidade o suficiente para conduzir um casamento. Para conduzir um casamento, não tinha maturidade o suficiente para conduzir um casamento. E tampouco as motivações corretas, você queria escapar da casa dos seus pais. Então a motivação de se casar é errada. Normalmente quando a motivação é errada, o casamento tende a dar errado também. Verdade, e nesse casamento eu investi tempo, investi dinheiro, fiz uma festa legal, mas o engraçado é que naquele dia eu olhava aquelas pessoas, aqueles convidados, aquela decoração bonita, mas dentro de mim eu sabia que aquilo tinha um prazo de validade, que não ia durar. Já no dia de casamento? Já, no dia de casada. E após a cerimônia, nós já brigamos ali na saída da cerimônia, brigamos na lua de mel, ou enfim, durante esse período de três anos foi um inferno. Terminou esse casamento? Terminou. Você, como ficou o seu coração, a sua vida amorosa, a sua expectativa para o futuro? Ainda durante esse casamento, eu frequentei as palestras algumas vezes, mas eu desprezava as palestras, eu achava que eu não precisava, eu achava que eu tinha que resolver o problema com meu ex-marido porque ele era o problema, eu não precisava das palestras, a gente não precisava das palestras, até que quando chegou no fundo do poço, eu recebi um livro de presente do casamento blindado. E aí, através do livro, eu cheguei às palestras, mas já era um pouco tarde para aquele relacionamento, mas eu entendi também que era tarde para o relacionamento, mas não para mim. Eu estava ali por um propósito maior do que salvar um casamento, eu precisava me salvar. Isso é muito importante o que você falou, Rita, porque muitas pessoas fazem de tudo pelo relacionamento e se esquecem que elas estão se perdendo dentro dele, elas às vezes estão ali deixando de viver por causa de um marido, de uma esposa, de um namorado e elas não conseguem enxergar que elas precisam se reconstruir primeiro. Antes que o relacionamento venha a funcionar, primeiro a pessoa tem que estar bem. Isso é uma regra, isso é uma regra de relacionamento, mas as pessoas, elas ignoram essa regra, elas querem que o relacionamento faça elas bem. Querem consertar o relacionamento quando elas estão quebradas. Você teve que consertar o que em você, Rita? Bom, inicialmente, quando eu cheguei nas palestras, eu entendi que eu tinha que mudar o meu jeito. Como eu já vi você dizendo várias vezes que nós temos que dar um jeito no nosso jeito, então foi a primeira coisa que eu entendi, que eu tinha que dar um jeito no meu jeito. O gênio difícil, uma pessoa explosiva, uma pessoa nervosa, então eu tinha que mudar aquele jeito porque eu não ia conseguir nem salvar aquele relacionamento e não ia ser feliz com ninguém, que o propósito de eu estar ali não era aquele casamento, era eu. Então eu comecei a trabalhar nisso. O segredo, o que eu fiz que deu certo com relação à palestra foi obedecer. Se você entrar, ouvir, sair e não praticar o que você ouviu, não dá resultado. Então, depois de quanto tempo você ficou bem e pronta para um relacionamento, hoje você está ao lado do seu noivo Victor hoje, e você se refez, se tornou uma nova pessoa? Eu lembro que eu tive que tomar uma decisão. Quando eu cheguei na palestra, era tudo ou nada. Ou eu me jogava numa cama e morria de depressão, ou eu lutava por mim. Então eu tomei a decisão, cheguei na palestra decidida. Eu não cheguei me arrastando, desacreditada do amor, não. Eu acreditava no amor, só não sabia fazer a coisa funcionar e eu tinha que aprender. E aí eu cheguei na terapia com esse intuito e comecei a aplicar as coisas que eu ouvia. E dói bastante você ouvir que você tem um problema, mas a dor, ela ao mesmo tempo também te leva à cura, né? E foi o que aconteceu comigo. E depois de mais ou menos uns sete meses de palestra, eu já estava pronta novamente para um relacionamento, depois de bastante investimento, de bastante obediência, sacrifício. E foi quando eu conheci o meu noivo hoje, que inclusive na época ele também não fazia as palestras, mas foi uma condição para esse relacionamento dar certo, que ele frequentasse comigo, que ele viesse às palestras comigo, para que a gente aprendesse junto e fosse amadurecendo junto, para que o nosso relacionamento desse certo. Quer dizer, você queria alguém à altura, não é? Sim, já que eu estava investindo tanto em mim, eu queria que valesse a pena esse investimento. Muito inteligente essa decisão. Victor, você levou isso numa boa ou achou difícil encarar? Não, eu levei. Eu já tinha ouvido falar das palestras, né? Eu já tive alguns relacionamentos, inclusive um eu fui traído. E depois desse relacionamento, eu meio que tive medo de mulher, como nosso amigo, né? Eu não vou dizer medo, assim, mas eu fiquei muito recuado. Então, assim, por sete anos eu desacreditei do amor. Investi nos meus estudos, na minha vida profissional e durante sete anos eu fiquei sozinho. Foi quando eu conheci a Rita, né? Mas ainda com uma certa insegurança, né? Aí ela já me convidou para vir nas palestras logo de cara. Primeira vez que a gente se viu foi numa palestra, né? Que ela me convidou. E aí eu comecei a ouvir, vi que era bacana e tal. E até hoje está dando certo aí. A gente ainda, no dia a dia, assim, a gente acaba comentando uma coisa ali que a gente aprendeu na palestra e tal. Vira e volta a gente acaba comentando. E tem dado tudo certo, graças a Deus. Então, o relacionamento de vocês hoje não tem nada a ver com o que vocês já experimentaram anteriormente em outros relacionamentos? Na verdade, é o oposto. Porque eu tinha boas intenções, sempre tive. Mas um casamento, ele não se baseia em boas intenções. O casamento, ele vai muito além disso, né? Então, as pessoas, elas entram num casamento como se estivessem entrando numa roda de brincadeira. E, na verdade, não é. É coisa muito séria que pode te levar à morte. Então, eu investi em mim para que depois eu pudesse investir no relacionamento. Porque a gente tem que ser prioridade, né? Se a gente não estiver bem, a gente não se relaciona bem com ninguém. Não só com o cônjuge, com qualquer pessoa. Então, foi o que eu fiz. Ok, muito obrigado e parabéns. Agora, pessoas chegam às vezes quebradas nas nossas palestras. E outras pessoas, elas agem com um pouquinho mais de prudência e não querem quebrar a cara lá na frente. Então, elas começam bem jovens, como a Isabela, que está aqui, que é bem jovem. Nós temos também que ter um outro casal bem jovem, que começaram já bem cedo para não errar. Não é isso, Isabela? É verdade. Na realidade, eu tinha sim, né? Eu tinha o exemplo dos meus pais, que deu errado. Eles se divorciaram. E o exemplo dos meus avós, que é o primeiro namorado e 45 anos de casado. Então, eu tinha isso. E eu lembro que eu queria, eu sonhava com o casamento dos meus avós. E eu lembro que eu sentava com a minha avó e eu falava, Vovó, o que será que deu errado com os meus pais? Aí eu falava, eu lembro que eu combinava, não, então eu vou casar com conta separada já, porque vai que dá errado. Eu fazia um monte de coisa porque eu queria que desse tudo certo, né? Mas aí eu comecei a ser inteligente. Eu falei, poxa, eu quero tanto um amor e eu não sei nada sobre amor. E eu achava que o amor tinha que ser perfeito. Tinha que ser aquela pessoa, aquele olhar, tinha que estar tudo lindo. Não podia dar um erro. E eu comecei a falar, poxa, é muito difícil isso. E eu cheguei, eu falei, ah, eu vou participar das palestras. E ali eu descobri que não era tudo aquilo. Não era tão difícil. Eu acreditava que existia alma gêmea, né? Não existe. Eu achei que era só uma pessoa. Pra mim, tinha que ser aquela pessoa. Se não fosse, tava, né? Tava errado. Tava errado, já não ia ser feliz. Então, assim, foi... Eu me libertei, vamos dizer assim. Os pensamentos tiraram o peso de mim. Falei, então não é tão difícil ter um relacionamento assim. Não é tão difícil. E eu posso construir que dê certo, né? Mesmo você vivendo uma vida direitinha, né, Isabela? Porque você não era de balada, você não era de ficar saindo por aí, de droga. Não era disso. Você era de igreja, casas, tudo. Mas mesmo assim, quando você não sabe, você vai ter problemas de relacionamento. É, você vai, como ela falou, querendo prevenir, já estava pensando de uma forma errada. Vou separar as contas, vou fazer... Já estava se preparando pra fracassar lá na frente no relacionamento, né? Com as melhores intenções. Então, realmente, não adianta, como alguém disse aqui, não adianta boas intenções pra fazer um relacionamento funcionar. Então, você tá aí já se preparando, não vai errar, com certeza, só basta obedecer, né? E vocês também, Luan e Raquel, vocês são bem jovens, estão noivos, é isso? Isso. A gente namora já há uns dois anos e meio. No caso, ela vem na terapia. E no meu caso, é como que a terapia, ela influencia indiretamente e positivamente. Ela tem buscado pela cura interior, a reconstrução dela. Embora a gente não tenha tido relacionamentos anteriores, nem eu, nem ela. Ela é minha primeira namorada e eu sou o primeiro namorado dela. A gente tem a bagagem familiar. Eu tenho a bagagem que eu trago dos meus pais, como eu fui criado. Ela também tem os... Como ela foi criada, um pensamento diferente. Então, a palestra ajuda também nisso. Como a gente se encaixar, como eu ia compreender ela e ela me compreender, mesmo não tendo nenhuma frustração de relacionamentos anteriores, mas tendo uma bagagem familiar. E isso afetou já de alguma forma, Raquel, essas bagagens que ele está se referindo? Então, Renato, como o Luan disse, eu vim de uma família que é igual a Isabela, eu não tive exemplos dos meus pais, eles também se divorciaram, né? Então, eu vim com uma bagagem que eu não sabia que eu tinha. Eu pensei assim, ah, eu nunca tive um relacionamento, então eu vou entrar zerada, né? Eu nunca tive problemas, era tudo certo. Mas eu, quando eu entrei no relacionamento, eu vi que não era assim. Porque embora eu não tivesse relacionamentos anteriores, problemas anteriores, eu nunca fui casada, eu nunca tinha namorado com ninguém, mas eu tinha coisas dentro de mim que eu não sabia que existiam. E a palestra foi muito importante pra mim porque eu comecei a descobrir coisas em mim que eu desconhecia, eu comecei a conhecer a Raquel, né? Que era, apareceu uma pessoa dentro de mim que eu não conhecia, não sabia que existia. Então, foi muito importante, muito importante as palestras em relação à reconstrução do eu. Eu acho que foi uma reforma do eu, na verdade, porque eu nunca tive uma destruição, né? Mas havia uma arestas que eu tinha que fechar e mudar em mim, que foi muito bom mesmo, foi muito bom. Então, esperamos o casamento em breve. Com certeza. Sem pressão nenhuma, tá bom. Vamos falar aqui com a Edilaine. Você está na palestra já há quanto tempo? Há dois anos. E o que que te trouxe? Bom, na verdade, eu conheci as palestras pela televisão e eu cheguei após o término de um relacionamento de oito anos e meio. Então, na minha época, as meninas ficavam, namoravam e eu tinha o pensamento de me guardar. Eu tinha aquele sonho de me casar com o primeiro namorado. Aí comecei a namorar dos 17 para 18 anos e achava, assim, que o fato de eu ter me guardado, de eu ter escolhido uma pessoa, assim, calma, tranquila, mais ou menos com o meu perfil, que também era o primeiro, ele também, eu também era a primeira namorada dele. Então, eu achava que isso eu tinha condições de fazer um relacionamento dar certo. Só que, assim, o relacionamento não era prioridade para mim. Eu valorizava coisas que, agora, aprendendo na terapia, não eram mais importantes. Eu queria estabilidade financeira, então, a carreira, queria ter a casa perfeita, a festa perfeita e esse relacionamento se arrastou durante oito anos, oito anos e meio. Quando, finalmente, financeiramente, a gente conseguiu se acertar, mas eu tinha ido morar junto com ele um pouco antes, assim que construiu a casa e, de uma hora para outra, não deu certo. A gente estava em uma fase de muitas brigas, um desgaste de muitos anos e ficava naquele ele queria casar logo e eu colocando as prioridades na carreira. Então, esse relacionamento acabou. Depois de oito anos. De oito anos. Você chegou em que condição o seu coração nas palestras? Então, para mim, foi uma sensação de fracasso muito grande. Então, na verdade, eu que tinha me guardado direitinho, tinha aquele sonho de me casar com o primeiro namorado e eu pensava assim, agora, né? Tipo, não tem mais esse sonho. Acabou, eu cheguei totalmente desacreditada. E assim, a gente que passa por um processo desse, então assim, muito machucada, muito magoada. Era como assim, se eu tivesse me guardado, tivesse perdido oito anos da minha vida. E o que a terapia do amor fez por você nesses dois anos que você tem participado? A primeira coisa é eu entender que eu precisava cuidar de mim. E que assim, que eu não sabia nada. Na verdade, o fato de eu ter me guardado, eu achava isso o máximo, mas eu não sabia nada sobre um casamento e como lidar dentro de um casamento. Na verdade, a gente é da geração das mulheres independentes, da carreira. E assim, eu não sabia o meu papel dentro de um relacionamento, né? Eu não sabia respeitar, eu não sabia dividir, eu não sabia compartilhar. Eu achava que tudo era a minha maneira. E a bagagem dos pais, que a gente também acaba trazendo, apesar de eu não ter nenhum relacionamento, eu vi minha mãe com essa postura muito de pedir conselho, de ser gentil, e assim, e vi ela sofrer por conta disso. Então eu falava, não, comigo não vai ser assim, não. Eu não vou ser boazinha, o homem não vai mandar em mim, né? Então eu acabei procurando fazer o inverso do comportamento que minha mãe tinha num relacionamento. E deu tudo errado. E deu tudo errado. Não tinha a menor possibilidade de dar certo. Como você está hoje? Bom, agora há dois anos frequentando as palestras, eu me livrei da mágoa, né? Desse relacionamento, me curei. E o processo de reconstrução do eu, passei pelo processo da reconstrução do eu, né? Assim, eu acredito que hoje eu sou uma pessoa que sabe a função da mulher dentro do relacionamento. A gente aprende isso na terapia, né? Que nós temos um papel a cumprir de auxiliadora, que nós temos que respeitar, que nós temos que fazer o nosso papel dentro do casamento, pra que a gente tenha condição de ter um relacionamento feliz e que isso dá trabalho. Requer um investimento. Mesma forma que a gente investe na carreira, nunca para de estudar, ter um relacionamento feliz, um casamento, né? Que vai dar certo, requer investimento. E é isso que eu venho aprendendo aqui nas palestras. Quer dizer, não basta você ter um sonho de se casar. Não basta você dizer, ah, eu imagino assim, eu quero que vai ser desse jeito, daquele jeito. Porque da mesma forma que não adianta você sonhar com uma casa maravilhosa, a casa dos seus sonhos, sem você ter um arquiteto, sem você ter um construtor, sem você seguir as leis da construção, da engenharia, assim também não adianta você sonhar com um casamento feliz se você não souber o que fazer pra se preparar pra construir um. É, porque você tem as suas ideias, né? Você pensa assim, não, funciona desse jeito aqui. E nem sempre é assim, às vezes funcionou pra sua mãe, ou funcionou pro seu pai, ou funcionou pra uma amiga, mas não quer dizer que aquilo ali é uma regra. Então as pessoas estão investindo em, elas estão pensando que o que aconteceu com, por exemplo, no caso dela, né? A mãe fazia uma coisa errada, ah, agora eu não vou fazer aquilo. Só que não é você não fazer aquilo, é você saber o que é o equilíbrio, o que é ser uma mulher que não é totalmente submissa, que é anulada, ou uma mulher que manda em tudo. Você saber esse meio termo aqui, as pessoas não sabem, elas pensam assim, ou uma coisa ou outra, e por isso que elas são infelizes no amor. E na terapia do amor você aprende esse equilíbrio. E nós queremos convidar você pra estar com a gente nesta quinta-feira, às dez horas da manhã ou às oito horas da noite, casais e solteiros têm aprendido a praticar o amor inteligente, pra construir uma vida amorosa feliz. São tantas histórias aqui, nós temos ainda aqui o Éder e a Sara, que, olha só que interessante, eles chegaram na palestra, já vindo de uma traição, a Sara decepcionada com o marido, e ao mesmo tempo aturando a traição, as traições dele por muito tempo, não é isso, Sara? Isso, ele me traía muito, eu fingia que não via, sabia, sempre soube, no fundo eu sempre soube, evitava mexer no celular dele, porque ele também nem deixava eu pegar no celular dele, já pensei, muitas vezes eu pensava de ir atrás, eu falava, não, eu vou no trabalho dele, vou ir atrás porque eu sei que eu vou pegar, só que aí depois tinha aquele pensamento, não, não vou, não, eu não vou ir atrás não. Melhor não saber. Tinha medo de perder. Tinha medo, ele foi meu primeiro namorado também. E a gente namorou há bastante tempo, namorou seis anos e casou. Então eu amava muito ele, eu morria de medo de perder ele, então eu deixava as coisas acontecerem, ia empurrando com a barriga do jeito que dava. Você preferia não saber, porque se você soubesse, você tinha que tomar uma atitude. Isso, exatamente, eu tinha medo de tomar essa atitude, entendeu? O que acontecia, Éder? Renato, era engraçado que assim, eu também tive uma bagagem familiar que me causou alguns traumas. Eu convivi com algumas traições por parte do meu pai, eu sempre fui aquele filho protetor da mãe, que sentia muito a dor da minha mãe. Então eu me revoltava muito com aquela situação e eu via aquelas traições e aquilo eu coloquei dentro de mim, que quando eu crescesse, eu ia curtir muito, ia sair muito, mas quando eu arrumasse alguém, eu ia respeitar, não ia fazer aquilo. Mas com o passar do tempo, as coisas eu realmente entrei, até demorei um pouco para me relacionar, mas eu entrei de cabeça mesmo nesse mundo de balada, de sair, de ficar, de me envolver com mulheres. Então eu realmente entrei de cabeça e ao mesmo tempo eu também entrava em relacionamentos. Tanto que antes dela eu me relacionei duas vezes também, não deu certo pelos mesmos motivos. Aí quando eu a conheci, também a gente, não mudou nada na realidade. Eu continuei vivendo uma vida dupla com ela e uma vida fora. E aí também veio, a gente começou também a trabalhar em empresas, que a gente também trabalhava muito. Isso também fazia o nosso relacionamento esfriar um pouco. Então como a gente trabalhava muito, eu literalmente trabalhava de segunda a segunda, ela também. Então a gente se via pouco e eu vivia muito no trabalho e isso também fez com que eu me envolvesse mais. Quer dizer, as situações contribuíam. Tanto o seu passado, aquela maneira de pensar, vou curtir, e realmente começou a curtir, pensando que quando encontrasse a pessoa certa e casasse, você ia parar. Só que você não conseguiu parar, porque você já estava, digamos, viciado naquele estilo de vida. Sim, literalmente viciado. E não tinha um controle, porque chegou o momento de ser uma coisa extremamente normal. Eu não tinha mais peso na consciência, não tinha aquela coisa de chegar e já ter aquela coisa, aquele remorso, sabe? Não tinha mais. Chegou o ponto de eu conviver, levando a relação e aí eu achava que eu a tratava bem, dava tudo. A gente estava numa época que eu falava, quando a gente casou, eu falei, poxa, a gente já tem hoje nossa casa. Eu tento dar o do melhor, digamos assim, financeiramente. Mas aquilo começou também a me trazer muitos conflitos, muitos conflitos. Eu comecei a entrar um conflito muito grande dentro de mim, porque aí começava a me vir toda aquela história que eu passei, que eu vi, que eu vivenciei na minha família. Então aquilo começou a me causar um conflito muito grande mesmo. Foi quando a gente começou a vir nas terapias, que aí a gente já conhecia algumas pessoas que frequentavam. E eu queria realmente, porque eu comecei a me sentir mal mesmo com aquilo. Porque sozinho eu vi que eu não ia conseguir parar, eu não ia conseguir, né? Muitas pessoas dizem que uma pessoa assim não tem como mudar. Ela nasceu assim, vai ser assim pro resto da vida. Mas você mudou? Sim, mudei totalmente, assim. Ela é prova, porque isso na realidade começou a realmente me incomodar muito, muito. Ao ponto de eu querer buscar ajuda. Mas só que eu ainda tinha muitos amigos que vinham. A gente chegou uma época a terminar o relacionamento, aí vinham parentes, amigos. Falaram, poxa, olha a mulher que você tá perdendo, você vai perder. Aí vinha, falava, poxa, você tem que parar, cá. Chega, você não é mais menino, você não tem mais o que viver dessa forma. E aí nali eu ouvia e tudo mais. Só que aí a gente voltava, passava um tempo e ia acontecer novamente. Chegando às palestras, o que ajudou vocês pra mudar, pra salvar a relação? Depois de uma traição, depois de tanto desgaste no relacionamento, o que fez mudar? Na realidade, nas palestras, eu particularmente, aquele conflito que existia dentro de mim, eu comecei a entender tudo que me acontecia. Eu comecei a enxergar os meus erros. Eu comecei a me ver, porque muitas das vezes eu colocava como desculpa algum defeito dela, alguma coisa do relacionamento, alguma coisa do dia a dia, ficava nervoso, já era o motivo. Então eu comecei a ver que os problemas, na verdade, eram comigo. Eu tinha muitos problemas, muitos problemas, muitos conflitos internos. E aí eu comecei a aprender nas palestras que eu tinha que, além de respeitá-la, eu também faltava com respeito comigo, né? Então eu não me respeitava, não me amava. Eu já tinha, digamos assim, até na empresa, fama. As pessoas me conheciam por aquilo que eu fazia. Então, assim, isso começou a me trazer outros problemas, né? E então aquilo me incomodava, porque eu não queria passar por aquilo mais, como minha família passou, né? Sara, como você conseguiu voltar a confiar nele? O que aconteceu para você crer de volta nesse relacionamento e no seu marido? Foi vindo nas palestras, porque eu fui vendo mudança nele. Ele começou a me tratar bem, coisa que... Como a gente não tinha tempo, um alto tempo a gente tinha para ficar junto. Então ele não me tratava bem. Às vezes ele preferia ficar a noite inteira no videogame do que estar comigo. Então ele foi mudando isso. Ele até deu o videogame dele para ter mais tempo para mim e para o meu filho também, né? E aí foi isso. Ele foi mudando aos pouquinhos. Eu fui vendo a diferença nele. Aí a gente conversou. Ele me expôs tudo o que ele fez. Ele me pediu perdão, eu perdoei. E isso também nas palestras me ajudou muito, porque eu tinha que tirar aquela mágoa de dentro de mim. Porque por mais que eu fingia que eu não via, eu doía, eu sabia que aquilo estava acontecendo. Eu me sentia mal. Ficava muito magoada. Então isso foi me ajudando a tirar essa mágoa. Eu tinha raiva, eu tratava ele mal também. Porque já que ele aprontava comigo, então eu vou tratar ele mal. Eu tratava ele muito mal. Isso foi me ajudando. Tirar essa raiva, essa mágoa de dentro de mim. E dele também. E como vocês estão hoje? Graças a Deus a gente está bem. Ele me trata super bem. Cuida de mim hoje. Hoje ele cuida de mim, do meu filho. Não se preocupar mais só em manter a casa, em pagar a conta. Porque a preocupação dele é que o casamento vai estar bem se eu estiver pagando as contas, se as contas estiverem em dia. Hoje não. Hoje ele se preocupa comigo. Se eu estou bem, se eu fui no cabeleireiro. Até isso, ontem foi meu aniversário. E ele deu um dia de salão. Então, passei o dia cuidando de mim. Ele se preocupa em me ver bem hoje. Coisa que antes ele não se preocupava. Há quanto tempo vocês estão na palestra? Dois anos. Dois anos. Então, veja só. Mais um casamento restaurado. Aqui nós temos histórias. Você acompanhou durante essa programação. Todo tipo de histórias de pessoas divorciadas, pessoas que foram frustradas no amor, que chegaram desacreditadas no sexo oposto. Pessoas jovens que estão se preparando para a vida amorosa. E é isso que a palestra da Terapia do Amor tem feito, Cristiane, para ajudar as pessoas a realizar o sonho de ser feliz no amor. Só não realiza quem não quer. Vem você também se reconstruir toda quinta-feira, às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Ligue para mais informações, 011-3573-3535 ou acesse agora o site terapiadoamor.tv Muito obrigado a todos vocês. Nós nos vemos na palestra nesta quinta-feira.